Fala, Tchê! Nesse episódio vamos acompanhar a demolição. E o melhor de tudo, saber como é o reaproveitamento e todo esse volume desse material gerado. Os carros não param, a cidade não para, tem que cuidar muito com a questão de segurança. Então é muito legal acompanhar uma realização como essa, os equipamentos que a galera utiliza e, claro, os acessórios específicos para uma operação como essa. Legenda Adriana Zanotto